Tem um projeto bem bacana que estreia hoje no CIC, que é o Biografia Musical SC, que resgata e valoriza trajetórias catarinenses. Vamos ver. Últimos ajustes no palco, testa som, afina os instrumentos para receber o homenageado da noite, Gui Ribeiro. Quero ficar em paz e ser feliz. O Manezinho e ex-vocalista da banda John Balladiones é o primeiro músico a dar partida no projeto que valoriza a carreira de artistas locais. Eu me sinto muito feliz da primeira edição ter sido convidado, então é um carinho muito grande que estão tendo comigo. Eu estou com 45 anos de vida e nada melhor do que fazer um show aqui no palco do CIC. E hoje eu espero a galera aqui em peso para estar curtindo comigo hoje essa grande celebração. E o que esperar dessa noite? Grandes emoções e celebração, com nomes conhecidos da nossa cena musical. Vai estar junto aqui comigo meu irmão, meu pai e grandes músicos que sempre tiveram junto comigo nessa trajetória, como o Gazú, o Muriel, Nelson Viana, o Batera do John Balladio, o Jacques Blassetti, o Arley Guitarra, o pessoal do Irie, o Cléo Borges e o Christian Phil. Vão estar tudo hoje aqui no palco fazendo uma grande celebração da música catarinense. E claro, na lista de músicas, sucessos que marcaram os anos 90 e os anos 2000. Os ingressos ainda estão à venda. O show dessa quarta começa às 8 horas da noite. Legal demais.